Música Se nós fizéssemos um buraco, ali debaixo da igreja de Santo António, íamos encontrar uns pedragulhos enormes que fizeram parte da muralha romana. Vinha até aqui o senhor a bocado, ia batendo com o nariz na muralha, não viu? Não vai conquistar a vida, não vai conquistar o mundo. E é assim que sempre olhei, não vai nada. Olhar para a cidade de Viseu sobre o ponto de vista arqueológico e histórico é o desafio que o teatro viriado propõe com o novo espetáculo Viseu. Cidadãos de Viseu, haverá entre vós homens dignos para integrarem o nosso exército? Tu? Tu? É, tu consideras-te um homem valente? Sim. É, bravo? Corajoso? Sim. Vamos lá, vai. Hã? Põe-te aqui, se faz favor. Fazendo uma viagem no tempo e lançando o desafio de percorrer vários pontos emblemáticos da cidade, o espetáculo convida à fruição do património e ao reconhecimento da importância da cidade de Viseu na construção da identidade nacional. Os bárbaros serão tão rígidos, tão rígidos, ao ponto de nem sequer deixarem os pobres visitantes precisarem de uma arma para se defenderem do inimigo e virou-se um feitiço contra o patisseiro. O espetáculo conta com direção de Maria Gil, consultoria de património arquitetónico de Pedro Sobral, cocriação e interpretação de Grêmio Polém, Rafaela Santos e Ana Bento e produção do teatro viriado. Prisaiam! Aqui! Estou aqui! De passagem! Estou-me todos de passagem!